Olá pessoal, eu sou o Alan Leite, CEO da Startup Farm. Vim aqui convidar todos os empreendedores, desenvolvedores ou não, a participarem do Google Developers Bus. Vocês devem esperar do Google Developers Bus uma maratona de criação de novos negócios, utilizando tecnologias Google, equipes mistas, logo com perfis complementares, e que no final desses três dias de evento, a melhor equipe que performar ainda ganha uma viagem para a Califórnia. Para que vocês tenham sucesso no Google Developers Bus, tragam os problemas reais da sociedade e tentem, através das tecnologias, solucioná-los. Creio que seja a melhor forma de gerar o maior resultado para toda a comunidade. A grande vantagem da utilização de tecnologias Google é a possibilidade rápida de se escalar. Então, qualquer solução de um problema real, você irá impactar várias pessoas da comunidade. Atenção, comunidade empreendedora. Para aqueles que não podem estar lá presencialmente, acompanhem pela transmissão pela internet. Eu estarei lá como mentor e como juiz, e espero que todos os empreendedores com boas ideias possam estar lá também. Nos vemos lá!